O Maravilha! Feliz Ano Novo! Obrigado pela sua audiência no ano de 2018, esse é o Shopping Mais. Vem comigo, fica comigo em 2019, onde nós trazemos de tudo pra você as barbadas de toda a região. E este programa começando com o Super Prático, é o finalzinho do ano de 2018 com promoção pra você. Olha só pras festas, olha aqui ó, tem essa Garibaldi aqui que é um espumante Brute, 650ml a R$19,90 e é uma delícia. Também tem esse Dush, é uma bebida gaseificada sem álcool pra você que quer pegar leve aí no festeirê. Olha só essa Dush e é gostosa, tá? R$17,90, 660ml. Mudando de saco para mala, vamos mostrar esse leitininho, leitininho que é delicioso a R$3,49 o litro. Imagina você tá chegando na praia, cadê aquela bebidinha gelada? Mostra aqui meu editor, olha aqui ó, que não falta é ideia. Tem gelo, tá bom? Tem muita cerveja, olha aqui ó, são diversos os tamanhos destes box. R$10,90, R$18,90, R$25,90, R$27,90. Tem os coolers. Antes de ir pra praia, dá uma passadinha aqui no Super Prático, um pouquinho antes da van. Super Prático, feliz ano novo! Novidades na casa das impressoras. Estaremos atendendo em novo endereço com sede própria para melhor atender. Com recargas de cartucho de tinta, toner, manutenção, venda e assistência técnica em impressoras, computadores e notebooks. Venha para a casa das impressoras, 3366-1719. Em breve avisando o novo endereço. Aqui é o lugar da alegria nesse verão, Bonatti Sorvetes, aqui na Avenida Brasil 2493, junto à esquina com a 2i500. Onde você encontra sorvete sem lactose, sem glúten, zero açúcar, muito sabor, também tem buffet de açaí. Tá esperando o quê? Buffet de sorvetes gostoso, como um sorriso, é Bonatti! Chega de aluguel! Une imóveis em rede Alex. É uma oportunidade. Isso mesmo, Márcio. Olha, por mil reais de entrada, gente, você pode morar na sua casa, que é um home club maravilhoso. Piscina semiolímpica, eu nunca vi isso no imóvel popular, gente. É muita, muita, muita área de lazer pra você aproveitar com a sua família, desfrutar. E ainda com um diferencial incrível, quartos amplos, banheiros amplos, apartamento de 50 metros quadrados, mas onde você vai viver com puro conforto pra sua família. Entrada facilitada, junto com a construtora, é minha casa, minha vida. Vem pra Uni, que aqui com a gente você vai fazer um excelente negócio. É a tua oportunidade, Márcio. Fala pra eles, eles não podem deixar de vir aqui conferir. Olha só, a gente está aqui em Camboriú, a parceria da construtora aqui é da Franca Uni. Solar das Tucaneiras, aqui no Rio Pequeno, em Camboriú. E aqui tem cadeira, tem cadeira, tem cadeira, tem cadeira, tem cadeira, tem cadeira, tem muita cadeira na deirinha, casa e escritório. Dá uma olhadinha. Cadeira de jantar em madeira, super resistente. 270 reais, era o preço antigo agora, 195 reais. Preste atenção, tá aqui a dica. Tem economia, tem jogo de cintura, tem negócio bom. Olha aqui, ó, banqueta em madeira estofada, também confortável, firme, de 330 reais por 268 reais. Vem pra cá, na Marginal Oeste 973. Telefone do WhatsApp, aqui do Ademir, da Derian. É o 98413-7992. Economia pro seu escritório? Vem pra Derian. Prédio Alfa Centauro, centro de Balneário Camboriú. Estou aqui com a zeladora do prédio, a Bárbara. Bárbara, mudou a vida depois que colocaram a hidropurificadores? Mudou, mudou. A água agora tá saindo limpa, né? Porque elas vinham com a cor bem suja, que não dava até pra lavar roupa, ficava, sujava. Você indica o atendimento deles? Indico. Tá aí, ó, solução. O filtro central chama a hidropurificadores. Acessa hidropurificadores.com.br. Sempre contando com a parceria do Clube Ariribá, também do Mood Restaurante, do Real Disc Shop e também do músico Daniel Monteiro. Mais uma edição do Encontro do Shop Mais, reunindo os parceiros empresários. São 14 anos de sucesso. Venha participar também. Acesse shopmaisetv.com.br. Ricardo da Óticas Viso Prime. Momento especial. É isso aí, Márcio. Muito obrigado a todos os clientes que vieram aqui nesse ano de 2018. Compraram conosco, saíram super satisfeitos. Esperamos todos vocês nesse próximo ano de 2019, com muitas novidades, muitas promoções, muitas tecnologias a oferecer pra vocês. Um feliz ano novo, sempre com Óticas Viso Prime. Confira o momento da obra aqui do Barolo Residência, bem no centro da cidade de Balneário Camboriú, na 1542. Esse empreendimento que é da EP2, Empreendimentos Imobiliários. São seis layouts de apartamento, 136 metros quadrados de área privativa, três vagas privativas de garagem, porcelanato e laminado prime, persianas com blackout rolante, infraestrutura para ar-condicionado split e aspiração central, tratamento acústico entre os apartamentos. E na área de lazer, com 1.500 metros quadrados, no piso inferior, salão de festas gourmet, redário e pomar, mini quadra poliesportiva, playground, espaço kids, sala de jogos, espaço zen, piscina adulto, piscina infantil, bar molhado, raia, quiosques, espaço conversa, churrasqueira, spa com piscina, sauna a vapor. E no piso superior, espaço gourmet, sala de cinema, espaço mulher, sala de massagem, espaço para estudo e fitness center. É um empreendimento diferenciado. Venha conhecer o Barolo Residência, que será entregue em dezembro de 2020. EP2. Flatec Descartáveis fornece e ainda pode personalizar os dispensers. É distribuidora de enxaguante bucal sem álcool, com dispenser 3 em 1, copo, fio dental e enxaguante. Flatec Descartáveis, 3050-0533, WhatsApp 99262-1213. Fernanda, da BitHome Planejados. Em um só apartamento, são tantos os recursos diferenciais da BitHome? Sim, sim. Nós implementamos nesse apartamento uma pedra Decton, maravilhosa. Nós implementamos ali também todas as gavetas Bloom. Nós temos também nesse projeto, na cozinha, uma gaveta gourmet. Temos também, na lavanderia, todas as gavetas Bloom. E também no closet da Jaqueline, nós temos um organizador de joias maxi, revestido e feito sobre medida, né? Com um tampo maravilhoso, sensitivo e com costuras exclusivas, também feito sobre medida. E também nós colocamos nesse projeto todos os cabideiros com sensor de presença, revestidos e iluminados. Gente, são tantos os diferenciais, são tantas exclusividades. Não deixem fazer um orçamento com a BitHome. Acesse bithomeplanejados.com Automação residencial, antena coletiva, áudio e vídeo, elétrica e iluminação. Chame a Smart Tech, fone 2125-9009. Acesse smarttechsc.com.br Há 10 dias atrás não tinha nada aqui nesse terreno. Você chama a pré-concreto estruturas pré-moldadas e a mágica acontece. Obra limpa, rápida, econômica, derrubando com o preço de toda a concorrência. É a pré-concreto construindo o galpão para você. Desde a fundação, incluindo os taqueamentos, sapatas, toda a estrutura, o fechamento, tudo rápido e com economia. Não perca tempo, ligue 99948-7100. Faça uma economia, chame a pré-concreto. Momento da obra, mudando a cara de Itajaí, Vancouver, residência da Gomes Júnior, 30 anos, está aí a obra. Isso, estamos muito felizes por estar entregando antes do prazo confirmado para março de 2019. São 30 anos de experiência, de sucesso a Gomes Júnior, trazendo esse empreendimento em Itajaí, que é o Vancouver Residence. Mostrando o momento da obra, já com um apartamento modelo, decorado, uma área de lazer enorme, cheia de opções de lazer para você e para a sua família, preços especiais e desejando bons negócios com a Gomes Júnior em 2019, não é, Orlando? Isso aí, Márcio. Desejamos um feliz ano novo, de paz, de fraternidade. Tenho certeza que o país vai melhorar e aguardem nossos novos empreendimentos. E não comprem Itajaí sem conhecer o Vancouver Residence. E nós estamos com um plantão aqui, na rua... João Gaia 367, telefone 99632-6300. Venham conhecer, não façam negócio sem conhecer o Vancouver. Feliz Ano Novo! Ainda dá tempo, vem correndo para o Móveis Rocha, promoção renova tudo! 20% de desconto à vista na linha de estofados, móveis e colchões. E a família Móveis Rocha agradece pela parceria, pelos bons negócios em 2018. E deseja a todos os nossos clientes um feliz ano novo, um 2019, cheio de realizações, felicidades e bons negócios aqui no Móveis Rocha. Feliz Ano Novo! Clínica Dr. Marcelo Rovare, Cirurgia Geral. Na Avenida do Estado, 1555, no Work Center, terceiro andar, com estacionamento no subsolo. 3360-6470. Clínica Paris, Dr. Felipe, dermatologista, trazendo a sua dica de saúde. É isso aí. Você sabia, Márcio, que nós temos hoje diversos tratamentos para calvície, como a laser terapia, por exemplo, é um laser de baixa intensidade em dolor, que estimula o crescimento capilar, além de outros tratamentos aqui na Clínica Paris. Procure seu médico de confiança. Acesse clinicaparis.com.br As principais características do piso modular em grama sintética Greenpoint da Futura Esportes são a versatilidade e a beleza, podendo ser utilizado tanto para o lazer, quanto para a decoração de ambientes. Você pode montar e desmontar quando e aonde quiser, tendo assim uma higienização super fácil. Acesse futurasports.com.br Valdemor, da Proed Empreendimentos Imobiliários, com o escritório na frente da obra. Ah, sim. Aqui na frente da obra ficou excepcional. Vamos acompanhar essa obra aqui do começo ao fim, sem precisar sair do escritório. Fale pra gente desse empreendimento. Esse empreendimento vai ser uma obra de alto padrão, com tudo que tem direito nosso novo cliente, que vai desfrutar desse maravilhoso projeto. Conheça o Palazzo del Sole. Muito bacana esse empreendimento. Muitas imagens a seguir na sequência do Shopping Mais. Estaremos acompanhando a obra. Acesse proedempreendimentos.com.br Seu Filho em Boas Mãos, Centro Educacional Construindo o Saber e International School trazem professores qualificados e comprometidos e uma proposta educacional que vai além dos bancos escolares. A escola tem ambiente e estrutura para proporcionar um ótimo aprendizado. Traga o seu filho para o Centro Educacional Construindo o Saber e tenha certeza de um ensino de qualidade para ele. Agora com o Projeto Bilingue, trazendo o selo International School. Matrículas abertas. Acesse ccs.com.br Fone 3367-7695 Esse rack já está vendido, mas outro pode ser seu. Tem muita variedade e a pronta entrega. Aonde? Aqui na A3 Móveis. Eu estou na loja de Itapema Meia Praia. Maicon, vamos falar de uma marca legal, que é a Eneli. Exatamente, Márcio. A Eneli é uma linha fortíssima trabalhando com a alta tecnologia dos nossos estofados, viu? Trazendo a parte estrutural, 100% madeira de eucalipto tratado anticupim. Inclusive, nós estamos sentados no Eneli aqui. Exatamente, Márcio. A Eneli, ela traz alta tecnologia, como eu já falei. A parte dos nossos estofados, a gente trabalha com a linha Retrate Reclinável. Também poltronas. Os sofás têm persinta ou... Persinta elástica e também trabalhamos com a... Hoje em dia, a tecnologia muito forte e usada é no molas ensacadas, né, Márcio? Eneli que você encontra na A3 Móveis. E estamos trocando de ano, Maicon. Queria deixar um recado aqui, Márcio. Posso deixar um recadinho para os nossos clientes de 2018? Você que comprou conosco, peço a vocês para retornarem no nosso 2019, que eu tenho grandes novidades, viu? Novos lançamentos de estofado, toda a nossa linha completa que você já conhece e nos nossos três endereços, Márcio. Feliz Ano Novo! Vem para a A3! Também tem Congel em Itajaí, que atua há 33 anos com uma equipe de especialistas em uma área decisiva para o sucesso da sua empresa. A Congel cuida de sua contabilidade com excelência para que você não se preocupe com isso e tenha tempo suficiente para se dedicar exclusivamente à sua empresa. Então você já sabe, Você está precisando de uma ajudinha para fazer a contabilidade do seu negócio? Venha para a Congel! Rua Lauro Miller, número 950, Fazenda Itajaí. Pensou em almofada, em estampa para sua almofada? Pensou em Carol Cortinas? E você, Marco, é um dos responsáveis pelas escolhas? Então a gente fez uma seleção bem rigorosa e criamos várias composições aqui na Carol. Temos três tamanhos básicos que eu criei e estampas infinitas. Assim, tem muitas possibilidades para compor na sala e no quarto. Além de uma linha que você assinou. Exatamente. Então temos várias cores, estampas e composições para deixar a casa bem bacana. A sua casa com estilo é Carol Cortinas. Acesse carolcortinas.com.br Está à venda o apartamento 1202 do residencial Colina do Sol, que fica no centro de Balneário Camboriú, na rua 3 mil, a 150 metros da praia. O empreendimento tem salão de festas. E o apartamento está mobiliado, decorado, equipado, pronto para morar e ser feliz. Ele fica em andar alto, último andar do prédio, e é bastante arejado. Uma suíte, dois dormitórios, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, cozinha, uma área de serviço e ainda um amplo espaço grill com churrasqueira a carvão. Este apartamento tem duas vagas de garagem, a área privativa de 122 metros quadrados e a área total geral de 213 metros quadrados. Preço especial, 1 milhão 250 mil reais. Acesse seletoembraed.com.br ou ligue para o plantão no 473-264-0008. Esta e muitas outras oportunidades, seletoembraed. Venha conferir as modernas instalações e a tecnologia disponível na Autoescola 7. Preocupe-se com seu futuro hoje. Alvin Balber 556, Centro de Balneário Camboriú, fone 3366-7377, WhatsApp 99970-2700, Autoescola 7. Estou aqui na Fisiotera ETC Vertebral. Doutor Dione, se eu tenho dor nas costas, já fiz a diagnose, já achei em uma consulta a diagnose, continuei com a dor. Eu posso vir direto aqui na ETC? Claro, se você já fez alguma consulta, tem exames, você pode vir direto aqui e fazer uma consulta conosco. E mesmo que você não tenha exames, hoje a gente tem uma condição real de fazer o teu diagnóstico e montar uma estratégia terapêutica para te ajudar. De fato, você não precisa passar pelo médico, pode vir direto sim. Em Balneário Camboriú, o fone é 381-3037 e em Joinville, 3029-3037. Acesse herniadedisco.com.br ou itcvertebral.com.br. A CLN Construtora utiliza em seus empreendimentos tecnologias sustentáveis e de baixo impacto na circunvizinhança, tal como a Fundação Purelice Contínua, que permite agilidade na execução, minimização do ruído e traz um alto desempenho para a estrutura predial. CLN Construtora, 12 anos de sucesso. Estou aqui com o Cláudio na Reveste Acabamentos. Esta loja fica em Brusque, também tem a loja em Balneário Camboriú. Lembrando a você que é consumidor final ou você que é arquiteto profissional do ramo, você que é construtor, faça uma visita para esse pessoal, porque o negócio é facilitado. Facilitado. Nós temos ótimas condições de pagamento, nós temos uma infinidade de produtos e também atendemos qualquer tipo de consumidor. Consumidor final, construtoras, arquitetos e designers. São mais de 3.500 itens. Não perde tempo e conhece essa loja. Fone de Balneário Camboriú, 33617474, Brusque, 33969977. O diferente faz a diferença. Este é um dos residenciais mais bonitos e completos da cidade de Camboriú. Conheça da Nel Construtora, o residencial Armani Concept, que tem uma área de lazer completa. Tudo feito com muito cuidado e capricho. São as últimas 5 unidades à venda, com preço especial, uma suíte mais um dormitório, vaga privativa de garagem, área de lazer completa, pequena entrada e parcelamento bancário ou direto com a construtora. Não perde tempo, são preços especiais e as últimas unidades. Venha conhecer o residencial Armani Concept. Soluções para pessoas ou empresas. Guarda volumes, guarda arquivos, guarda documentos, guarda móveis, guarda estoque, guarda tudo. Desde um balcão a um caminhão, dausoto guarda tudo. Fone 3344-5441 ou pelo WhatsApp 997770277. Estão chegando as festas de fim de ano, festa de Natal, Réveillon, as formaturas. Olha só que opção bacana. Venha aqui para o Roger Cabeleireiros para fazer a sua making, para produzir o seu cabelo, sair direto daqui para a balada. São diversos os profissionais com uma mão excelente. Claro, sempre representando e trazendo os melhores produtos. E com as mãos especiais, o resultado não pode ficar diferente. Fique lindo, fique linda. Venha para o Roger Cabeleireiros. São mais de 30 anos de tradição e experiência. Essa é a Guerreiro Multimarcas Recuperação de Veículos, garantindo qualidade no serviço e agilidade na entrega. Rua Concórdia, número 140, com fone 3360-6886. Venha conferir o serviço de alto padrão da Guerreiro. Aqui na Bentec Imóveis Planejados, talvez uma cozinha tão linda como esta assuste você. Talvez uma louça sanitária como esta, da Meber, assuste você. Ou as obras de arte da Jimmy Collection. Mas você não precisa ter medo e nem se assustar. Aqui, o preço é justo. Soluções para todo tipo de bolso e uma excelente relação de custo pelo benefício. A Bentec, a novíssima Bentec, traz todas as soluções em imóveis planejados para o seu escritório, para a sua empresa, para a sua casa, para o seu apartamento ou para o seu condomínio. Também, as soluções da Jimmy Collection Galeria de Artes, da Temi Bertual e da Michelle Bertual. A Bentec também conta com a parceria de Metais Meber. Venha conhecer a novíssima Bentec, Móveis Planejados, aqui na Rua 3.110, número 265, Sala 3. Fone geral, 3363-0869, Bentec. Essa é Qualix Lava e Lavanderia, especializada em limpeza de roupas sociais e de festas, com serviço de coleta, lava e entrega. Rua 2970, esquina com a Avenida Brasil, Qualix Lava e Lavanderia. Você deixou para a última hora. Está chegando o Natal, chegando aquela correria de Réveillon, Temporada. Não se preocupa, não. Vem para a Durma Bem Colchões, porque tem tudo à pronta entrega. Você precisa de um colchão de solteiro, um conjunto box, tamanho normal, tamanho Queen, tamanho King. Você precisa de uma marca ou outra? Tudo você encontra aqui na Durma Bem Colchões. Simmons, Tempur, Silly, Sleep Solution, Mannies, Revive, Travesseiros, Cabeceiras, Acessórios, tudo aqui, muita variedade, pronta entrega, não perde tempo. Vem para a Durma Bem Colchões. Adriano, para o pessoal não ficar com dúvida, deu problema no carro, vem aonde? Vem na Kiko Peças e Oficina. Aqui tem 52 anos de experiência e um bom atendimento no setor automotivo. Peças e Oficina, tem de tudo, não perde tempo, Kiko! Auto padrão e o que há de melhor em construção civil na cidade de Itajaí. Isso você encontra no Exclusive Residence da DMJ Construtora. Frente mar com vista para a marina. Apartamentos com 3 suítes, 161 metros quadrados ou 4 suítes e 181 metros quadrados privativos. Área de lazer com mais de 2 mil metros quadrados. Conheça o apartamento modelo. São as últimas unidades com preços especiais. Seja exclusivo, venha para o Exclusive Residence na Lauro Miller 950, Fazenda, Itajaí. Na rua 3300, número 497, você encontra Howen Baterias, que atende toda a nossa região com o serviço de SOS, as melhores marcas de baterias do mercado para carros, caminhões, motos, náutica, som, luz e no-break. SOS no fone 9991-5166. 18 anos de sucesso. Pensa errado quem pensa que são poucos os detalhes que o ajardinamento e o paisagismo trazem para o seu ambiente. Tanto é a prova Agro Jardins trazendo muitas soluções aqui na Casa Cor. Isso, como pudemos observar nesse espaço, Márcio, aqui nós, além das plantas, nós diversificamos os vasos também. E com isso, podemos mostrar para o nosso cliente que o vaso, ele é um bom, um grande alimento de decoração também no paisagismo. E dosamos o tamanho do vaso proporcionalmente ao tamanho da planta. É de todo tipo de tamanho mesmo a parceria da Agro Jardins em 15 ambientes aqui da Casa Cor Santa Catarina edição Itapema 2018. Shop Mais traz de tudo para você. Quem anuncia aqui vende mais. E quem assiste o programa compra com economia. Na TV Panorama de segunda a sexta-feira às 8 da manhã 2h30 da tarde 11h30 da noite sábados e domingos 7h30 da manhã 2h30 da tarde 8h30 da noite siga-nos no Facebook e Instagram. Acesse também shopmaistv.com.br Churrascaria Venturim há 37 anos com seu tradicional almoço com grande variedade e muito churrasco gaúcho agora apresenta sua novidade buffet de massas toda quarta quinta sexta e sábado a partir das 18h30 saboreie um delicioso buffet de massas artesanais e de fabricação própria com molhos e também aquele tradicional e verdadeiro churrasco terceira avenida 11h14 fone 3367 2315 Na AMJ Aquecedores você encontra Comeco você encontra Inova você encontra Rinai você encontra Rem quer dizer é a garantia de um banho virando um momento de sonho Sim, Márcio cada marca tem o seu diferencial então a gente trabalha com os melhores inclusive equipamentos já digitais todos equipamentos digitais e os mais modernos do mercado E o pós-venda da empresa é diferenciado inclusive com uma garantia né Alisson Sim, somos a única no mercado com 5 anos de garantia Mas então deve ser caro Não, a gente está batendo o preço Não perde tempo está aí, está batendo o preço da concorrência atendendo o balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí Navegantes, Brusque Pissarras e ainda com 5 anos de garantia amjaquecedores.com.br 3065 1414 Com planos para condomínios e residências o acesso Banda Larga Redel é moderno, veloz e prático Redel, a marca da sua conexão Prima balerina Escola de dança Baby Class Balé clássico Jazz Sapateado americano e dança do ventre Escalabrim projetados mostrando um apartamento de mais um cliente feliz é a Lilian e aqui é um quarto que ainda não está todo pronto mas aqui aproveitando bem o espaço né Leonardo Sim Marcio esse quarto ele era todo em madeira maciça da dona Lilian ela tinha muita estima então foi uma briga assim que nós montamos só faltou dar pulo de felicidade tu vê que ele cresceu está com cores bem claras com painéis ripados que está bem bem na moda o quarto cresceu porque ele era escuro antes nos utilizamos um criado mudo com rodizes do lado direito Marcio e na esquerda que como é a entrada do quarto a Lilian vai colocar uma mesinha redonda está se usando bastante isso um criado mudo de um lado e mesinha redondinha do outro esse guarda roupa aqui ele foi feito numa parede que estava embutida então ele foi feito totalmente sob medida e isso é um tipo de armário que tem que ser feito em marcenaria não dá para trabalhar com módulos porque é uma medida bem específica Rudnick marcenaria muitas soluções com a Scalabrin na rua 1300 na quadra do mar sempre contando com a parceria do Clube Ariribá também do Mood Restaurante do Real Disc Shop e também do músico Daniel Monteiro mais uma edição do Encontro do Shop Mais reunindo os parceiros empresários são 14 anos de sucesso venha participar também acesse shopmaistv.com.br Hidropurificadores eu estou aqui no prédio Sir Antony André Morador conta para a gente mudou a vida depois do filtro? mudou bastante principalmente a minha esposa que sempre reclamava que a roupa branca quando passava na máquina sempre vinha escura agora depois do filtro a roupa vem branquinha mesmo tá aí ó faça como o prédio Sir Antony coloque um filtro central chame a Hidropurificadores acesse hidropurificadores.com.br ou ligue 479-9756-8985 atenção casa das impressoras tem novidade William nós que trabalhamos com recarga de cartuchos de tinta toner manutenção de impressoras computadores e notebooks estaremos mudando para a sede própria para melhor lhe atender continuamos atendendo nos telefones 3366-1719 e no whatsapp 98411-9482 vem para a casa das impressoras Ricardo da Óticas Viso Prime momento especial é isso aí Márcio muito obrigado a todos os clientes que vieram aqui nesse ano de 2018 compraram com nós saíram super satisfeitos esperamos todos vocês nesse próximo ano de 2019 com muitas novidades muitas promoções muitas tecnologias a oferecer para vocês um feliz ano novo sempre com Óticas Viso Prime Valdemor da Proed Empreendimentos Imobiliários com escritório na frente da obra ah sim aqui na frente da obra ficou excepcional vamos acompanhar essa obra aqui do começo ao fim sem precisar sair do escritório fale pra gente desse empreendimento esse empreendimento vai ser uma obra assim de alto padrão com tudo que tem direito nosso novo cliente que vai desfrutar desse maravilhoso projeto conheça o Palazzo del Sole muito bacana esse empreendimento muitas imagens a seguir na sequência do Shopping Mais estaremos acompanhando a obra acesse proedempreendimentos.com.br chega de aluguel une imóveis em rede Alex é uma oportunidade isso mesmo Marcio olha por mil reais de entrada gente você pode morar na sua casa que é um home club maravilhoso piscina semiolímpica eu nunca vi isso no imóvel popular gente é muita 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 área de lazer pra você aproveitar com a sua família desfrutar e ainda com um diferencial incrível quartos amplos banheiros amplos apartamento de 50 metros quadrados mas onde você vai viver com puro conforto pra sua família entrada facilitada junto com a construtora é minha casa minha vida vem pra UNI que aqui com a gente você vai fazer um excelente negócio é a tua oportunidade Marcio fala pra eles eles não podem deixar de vir aqui conferir olha só a gente está aqui em Camboriú a parceria da construtora aqui é da Franca UNI Soladas Tucaneiras aqui no Rio Pequeno em Camboriú Clínica Paris tem diversas especialidades hoje estou aqui com o Dr. Felipe que é dermatologista não é Dr. Felipe? isso mesmo Marcio eu sou dermatologista especialista em doenças de pele e tenho uma especialidade em tricologia que é problemas de queda de cabelo problemas de couro cabeludo se você tem algum problema de calvície queda de cabelo nos procure aqui na Clínica Paris ligue 3366-0542 WhatsApp 999-988-123 ou acesse clinicaparis.com.br essa é a Flatec Descartáveis distribuidora de papel toalha papel higiênico sabonete e espuma não cobra no dispenser tanto na colocação quanto na manutenção e o maior diferencial é o atendimento e pós-venda Flatec Descartáveis 3050-0533 e 992-62-1213